Bom dia pessoal! Começando mais um vídeo e a gente nos despedindo de Souria. Você está vindo para mim e espero que eu venha quieto, já em louco, mas não tenho que chamar de casa para mim. Você ainda é parte de mim, mas você é o que você quer ser? Eu deixei você sem uma única maneira de se despedir. Se inscreva no canal. 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 vai ver o horário da balsa que atravessa a baía de marajó de volta para belém ficou sabendo que tem um escritório da balsa que é aqui na cidade para não perder a viagem e andar aí acho que quase que 20 quilômetros aí para a próxima balsa partiu comprar outra passagem essa daí não foi uma travessia pequena ela é muito cara em relação aí o tempo de travessia custou 21 reais e 60 a próxima vai custar uns 130 por aí e a outra já são várias horas travessia né então proporcional aí é muito caro show de bola então até daqui a pouco pessoal já estamos aqui na cidade de salvaterra estamos debaixo de uma sombra de uma mangueira é uma das ruas principais a gente vai ali naquela esquina para ver se tem a passagem ali para gente a tarde para belém bora lá quanto isso acho que a crise vai fazer um café para nós aí e aí crise e esse bolinho todo mundo aí que assiste o canal já conhece deixa aí nos comentários quanto isso e igreja só nos apesar de boa na lagoa pessoal acabamos de comprar passagem a passagem é tá marcado para hoje às quatro horas da tarde às 16 horas a gente pagou na passagem que tivemos pagar do carro mas a da crise ea do igreja ficou em 206 reais na vinda a gente ganhou esse presente e agora a gente está pagando já tá tudo certo vamos atravessar aí para Icoaraci Icoaraci pãozinho de milho pãozinho de milho e bolo de leite condensado ah pensei que era bolo de queijo olha só pessoal a gente está parado aqui na rua e olha só o que aparece pode filmar moço pô pesquete olha só o tamanho do filhote imagina quando ele estiver adulto em gente foi pescado aqui no rio olha o tamanho desse peixe pessoal olha só mediu não né mas é um metro e setenta metro setenta show isso aqui em salvaterra pessoal então filmar aqui a cara do peixe né ó o que você está sendo atração hein olha só pessoal a pesca aqui no rio olha só o que eu vou o que eu vou E aqui está a Madalena, que ficou encantada aí pela nossa história, pela Joaquina. É isso aí, pessoal. Ainda estamos aqui, ó, estacionados na onde a gente parou para comprar a nossa passagem ali, ó, na esquina. E aqui está o Salles. Estou trabalhando, ó. Construindo canecas para ganhar dinheiro, ó. Se você quiser, entra em contato 100 reais cada um. Pessoal, a gente estava parado ali na rua, né, aqui em Salva Terra, comprando as passagens. E aí a Madalena, que já apareceu aí um pouco antes aí no vídeo, chegou lá e fez amizade com a gente e convidou para a gente. Perguntou se a gente já tinha comido um caranguejo. Aí a gente falou que não e ela convidou para vir almoçar com ela e comer caranguejo. E a gente já chegou, a Joaquina já está ali, a Cris mais o Igor está ali também. E a gente chegou aqui, encontramos um artista aqui, reformando, restaurando aqui algumas artes, que é o Bel. Está aqui trabalhando, a gente já bateu um papo com ele. Tem sonho também de virar aí um viajante, virar aí um aventureiro. E ele está restaurando aqui essas famílias de anões. E aqui é uma obra também, isso aqui é uma réplica de uma obra romana, não é isso, Bel? É, é uma réplica de estatua romana. E aí, Bel, você mora aqui na cidade? Moro. Nascido e criado aqui? É, moro aqui. Não, não, eu não nasci aqui, eu vivo aqui há 20 anos. E aí, o que você acha da cidade? Muito bacana para mim, está há 20 anos, né? Se fosse ruim, você já tinha dado o jeito de ir embora, né? Já tinha, acredito. E aqui ele está só colocando uma roupa nova aqui nessa deusa. Eu acredito que seja uma arte romana, grega, alguma coisa assim, né? Eu quero ver uma estátua famosa. É. Uma romana, o Bel, ó. Show de bola. Pessoal, a casa deles já é uma própria arte, olha só. Muita coisa aqui, ali na frente tem um carro ali restaurado, um jipe top. E a gente vai lá porque eu acho que já estão servindo o tal caranguejo. Eu falei camarão, mas é caranguejo. Olha só. Se alguém te fizer feliz, revide. E vão lá, a Cris já veio aqui, já deitou nessas redes. E olha só que carro. Década de 60, restaurado. O pessoal é aventureiro aí mesmo. E eles já estão ali tampados. Olha só o que está acontecendo ali, ó. Olá. A gente já sabe o nome da Madalena. O seu nome a gente não sabe ainda. Como é que é o seu nome? Já ou como é o meu nome, Dê? Seu Carlos. Ah, eu sou o Carlos, né? Esse é o seu Carlos. E aí, seu Carlos, o que tem aí hoje de novidade, além do peixe, ó? Hoje aqui tem pratiqueira. Isso aqui é pratiqueira frita. A piaba, que é a piramutaba. Que é esse aqui. Feijão. E aqui, caranguejo. E está pronto já? Caranguejo está pronto. Não está vivo isso, não? Não, não. Olha só. Tem que ter o caranguejo ali. O cara, a pessoa quebra. Aqui sai um pouquinho. Aí pode, pode morder. Pode morder. Vamos ver a Cris comendo seu primeiro caranguejo, pessoal. Mas daqui, né? Só isso aí, com esse pouquinho de carne aí. Isso é a unha do caranguejo, né? É a unha do caranguejo. Agora quebre a pata. Como é que faz aqui? Bata em cima. É. Ó, do outro lado, Cris. Aí, aí, aí. Bata no lado assim, bata no lado aqui. Isso. Ó, eu nunca comi caranguejo. Nunca comi de jeito nenhum, né? É assim ainda. É assim que come. Vamos, vamos aprender. Agora, tira, tira. Essa daqui é a Madalena, né? Oi. Já apareceu lá na rua, né? Sim. Então, meu caranguejo tá difícil aqui de quebrar. Mas já, já a gente vai conseguir. Agora vai chupando o caldinho, Cris. Aí, não perde, não. Não. Vai, Cris. Olha só. Agora coma. A carninha branquinha, olha. Isso. Agora pega a casquinha e chupa ela. Faz. E aí? Muito bom. Tem gosto de quê, Cris? Ah, peixe, camarão. Gosto de caranguejo. Parece com um pouquinho de caranguejo. Eu acho que tem gosto de caranguejo. Gosto de caranguejo. Lembra, o camarão é bem adocicado. Nossa. Olha só. Agora você vai provar. O meu eu peguei pronto, ó. Muito bom. Hum. O tempero dele é só o sal? Só o sal. Só o sal. Botou no fogo e... É. Gostou? Uhum. E aqui é típico. Vocês comem sempre, né? Ah, isso aí o pessoal não é de graça pra gente. Me deram uns 15. Olha só, pessoal. Tá aí. Partura, né? Partura. Que a gente tá comentando agora. Goba ele aqui ainda e peicô no restinho, né? E aí? É. Muito bom, muito bom. E olha, o que é isso? E a Magdalena fez um suco aqui pra gente experimentar também. Olha só, pessoal. Um suco de mangaba. Também é uma fruta típica aqui da ilha. A gente não conhecia. Eu já experimentei. E é muito saboroso o suco. Primeiro o Salles vai falar aqui desse prato. Isso aqui deve ser o quê? Camarão? Não, né? Olha, isso aí... Eu nem sei. Eu acho que é peixe desfiado. Deixa eu ver aqui. E você não vai comer, não? E nem fala nada. Eu não soube, não. Não, não é, não. Você quer pirarucu? Não. Só aqui peixe, caranguejo. Isso aqui é pirarucu? Pode ser. Ou não pode ser? Pode ser. Pirarucu é. Ou não é? E a farinha, né? Que não pode faltar. Muito bom. Ah! Show de bola. Agora eu vou pedir licença a você, né, Cris? Nós temos que comer um caranguejo. E daqui a pouco a gente volta, né? Não é isso, Madalena? Isso mesmo. Vamos almoçar agora, né? Vamos. Aqui tudo é grande. Aqui tudo é grande. Olha só o tamanho desse prato, pessoal. Tchau! Tchau. 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 Pessoal, e olha só, aquele monte de caranguejo que tinha aqui, ó, já não tem mais, ó. O Igor tá só aqui no martelinho. E aí, Igor? Deu certo aí? Deu. Mas deu a safra do caranguejo igual a semana também, né? Carne branquinha. Aí, Cris. Aprendemos a comer caranguejo. Agora se nós acharmos um na rua, andando, já podemos pegar. Já sabíamos comer. É. Não passa fome. Não passa tempo isso. Conversando e fica só, olha, só chupando caranguejo. Tchau. 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 Tchau.